Olá, quem tem isso aí? Eu estou aqui para te ensinar como dançar, fila o like do pentagon, então se você está louco para aprender o refrão dessa coreã, fica aqui comigo nesse vídeo e se você gosta de tutoriais de K-pop, já se inscreve aqui no canal porque toda semana sai tutorial novo, além de treinos, dicas, exercícios, muita coisa para você sair dançando por aí com seus amigos. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, K-pop K. Bora dançar? Ele vai começar cantando, fila o like, certo? A gente vai subir a nossa mão lá para cima, direita e vai colocar ela lá na nossa cabeça, tipo, olha que dor de cabeça, entendeu? Meio que tampando o rosto assim, mas não é em cima da cabeça, ela é tipo na testa, sim? Mãozinhas abertas assim. Então a gente vai falar, fila o like, yes? Aí vai começar o tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, eu vou abaixar minha mão só para não cansar ela, mas a gente vai fazer a ponta, tá? A gente vai abrir a perninha direita, sempre para fora, volta, esquerda, para fora, pontinha lá no chão, volta, para fora, volta, para fora, volta. Importante, não deixar o pé sair do lugar, tá? O pé tem que ficar sempre pertinho do corpo quando a gente faz esse passo, ok? E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente vai dar um pulinho. Então a gente vai fazer um, dois, três, quatro. A gente sempre tem que ir e voltar a perna. A mão, ela vai ver duas na cabeça e aí ela vai fazer esquerda, abre o ombro, direita desce, troca. Direita abre de um ombro para o outro, esquerda desce. Vai ficar assim, ó. Tá, a gente terminou fechadinho com o joelho flexionado. A gente vai abrir agora mesmo. Abre, quando a gente abrir os nossos dois joelhos vão para fora, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Vão ser quatro. Um, dois, três, quatro. O que eu faço aqui? Meu peso está na minha perna direita, ele não está na esquerda. A esquerda, ela só vai na alavanca. Então meu peso está na direita e a gente tem que andar para a esquerda. Então a gente leva o calcanhar em vez da ponta da perna direita. Calcanhar, ponta. Então a gente vai fazer isso aqui. Um, pá. Calcanhar, ponta. Tá? Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Sim? E perna esquerda abre dentro. Abre dentro. Abre dentro. Abre dentro. Quatro vezes. Então, um, dois, três, quatro. Nisso a gente não pode ficar fazendo isso aqui, ó. A gente tem que ficar parado o corpo no lugar só, ok? E a gente vai abaixar. Então aqui a gente está em cima, em cima, em cima, em cima. Abaixa. Quando eu for abrir o primeiro, a gente vai empurrar com o dedão o nosso rosto para a esquerda. Aí, a gente vai empurrar com a nossa mão aqui embaixo, ó. Nosso rosto para cima. Diagonal. Direita. E a nossa mão vai descer. Tum. E o nosso rosto vai olhar para a diagonal baixo esquerda. Então, é rosto lateral, diagonal, diagonal, diagonal baixo. E o braço desce. Então, estamos aqui. Isso é junto, tá? A gente vai empurrar. Um e dois e três e quatro. Mais um. Desceu aqui. E sete e um e dois e três e quatro. Daqui, a gente vai só dar uma partinha a mais com a perna direita que está aqui. Ela vai abrir um pouco mais. E a gente vai flexionar, porque a gente vai esticar a perna esquerda. E a gente vai fazer tum, para frente, volta. Tá? Prato disso tem braço. A gente acabou aqui, vai subir o esquerdo, subir o direito, trocando. E aí, a gente vai pegar. Pum. Tá? A gente pega com o direito esticado, esquerdo flexionado. Tá? Então, paramos aqui. Pum. E um. Dois. No segundo, a gente já vai pisar lateralzinha, lá para frente, com a esquerda virando o corpo. A gente vai fazer perna fora, dentro, fora, dentro. Duas vezes, igual a gente fez para o lateral. Só que agora, com a perna direita paradinha. Então, a gente só vai, vai. E o nosso corpo vai rodar. Pum. Pum. Então, a gente rola aqui, ó. Peito. Ombro. Ombro. Tá? Para trás. Para trás. Pum. Pum. A gente vai abrir, um pouquinho para trás, essa perna que estava na frente. A gente vai pular, abrir, e aí a gente vai marcar o par direito atrás do esquerdo. E aí a gente vai juntar. Tá? Braço. A gente abriu, não tem braço. Pulou, a gente vai cruzar o braço esquerdo na frente do corpo. Voltou, desce o braço. Quando marcar aqui, a gente dá uma viradinha no pé esquerdo, tá? Para dentro. Então, vai se pulou. Ele está aqui. E aí, pessoal, pum. Vai virar para frente. Mão direita atrás da cabeça. Mão esquerda vai apontar lá para cima. Então, aqui. Pum. Marca. Marca. E aí vai repetir o comecinho do refrão de novo. E aí, acabamos a primeira parte, mas a segunda repete. Então, já me deixa um like aqui. Vamos repetir essa primeira parte desde o comecinho devagar. E a gente volta para fazer a segunda. Bora? Vamos lá. E... E abre. Abre, pula. Abre, marca. E marca para o lugar. E é essa. A gente vai repetir de novo. Um. Essa parte. Dois. Só que não sobe a mão agora, tá? A gente já pega aqui direto. Então, é. Pum, 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 pum. E aí? Olha. 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 Desce. Chacoalha. E ao invés da gente ir para frente, a gente só vai juntar as duas pernas. Vai levar a mão direita cruzando. E ela vai vir no ombro. Então, ela cruza a frente. Ombro. Quando ela vir no ombro, a gente vai jogar nosso corpo para frente. Duas vezes. Pum, pum. Daqui a gente vai abrir as duas pernas. Flexiona. Abre os dois braços cruzando a esquerda. Direita em cima. Vai fechar puxando para cima. Marcar atrás com o pé. Mãozinha direita para a cabeça. Mãozinha esquerda na lateral. Pum. Aí a gente vai abrir o lateral. Quando abrir o lateral, a mão que está aqui, vai descer e subir as duas. Ela vai manter. A gente vai voltar o pé atrás. Marcou aqui. Vai abrir. Quando abrir, a mão vai descer e já vai subir cruzando as duas. E aí vai pisar atrás. Virar. Descer o braço. Pum. 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 Vira. Yes. Terminamos. Yes. Vamos repetir essa segunda parte. E a gente volta para repetir tudo. Já me deixa aqui nos comentários se você está conseguindo aprender. E tem um vídeo de treino na música sim, no final do vídeo. Ou aqui no card. Então, se você quer aprender, quer treinar. Na música, dá sim para você treinar comigo, tá bom? Vamos repetir desde a segunda parte. E a gente volta para o começo. Bora. Sete. E aí. Pum. 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 E aí. Desceu. Olha. Cabeça. Olha. Trocou. E pega. E pega. Abre. Sobe. Marca. Marca. Vira. Desce. Desde o começo agora? Bora. Sete. Oito. E aí. Um, dois, três, e quatro, e cinco, seis, sete, oito. E um, dois, e três, quatro, e cinco, seis, e sete, oito. E um, dois, três, e quatro, e cinco, seis, sete, oito. E um, dois, e cinco, seis, sete, oito, e cinco, seis, sete, oito, e um. E aí. Parabéns para você que ficou até o final. Corre e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que também quer muito aprender essa coreã. E vem comigo treinar na música. Se você postar, não esquece de me marcar nas redes sociais. Um beijo. Até o treino, hein? Não foge. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto